DJ Patrick R Ra, Ra, немen são Esse é o Eric J.A.P Ra, fa, fa O moleque a manzela não Tá gravando? Tá gravando? Então grava, ela Me mamando Me mamando Então grava, ela Me mamando Vai puta Vou te botar Vai puta Tenta na senta no piki pipe Piki pi piki pi ki Tenta na senta no piki pi Tenta, centra, 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 centra. Tenta, centra, 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 cent Amém.